Música 2018 começou com aumento em um dos serviços que os campineiros mais usam, os ônibus. E nas ruas, algumas pessoas já estão sabendo do reajuste. Eu acho o cúmulo dos cúmulos, aumentar a passagem, muito caro, muito caro. Outros nem sabiam do aumento. Só fiquei sabendo um boato que vai aumentar a passagem, mas veja só, aumenta a passagem, aumenta a bujão, aumenta a gasolina e o salário parece que é 20 e poucos reais de aumento. Por telefone, nós conversamos com o secretário de transportes, Carlos José Barreiro, que justificou o reajuste. Nós levamos em conta todos os chamados custos do sistema. É o salário dos motoristas, o pessoal das garagens, o pessoal de manutenção, é o valor dos impostos que são pagos, custos dos pneus, custos dos lubrificantes, da reposição dos veículos. Nós vamos manter o mesmo subsídio praticado no ano de 2007, que foi de 57 milhões de reais. Nós vamos manter esse subsídio e esses 10 centavos de aumento da tarifa vai fazer com que o sistema fique equilibrado. O bilhete único vai passar a custar 4,30 reais. O reajuste é de 10 centavos, sobre o valor atualmente praticado, de 4,20 reais. O bilhete QR Code e o Vale Transporte vai subir para 4,70 reais. Já o bilhete escolar vai custar 1,72 reais e o universitário 2,15 reais. Os usuários reclamam que o preço da passagem não corresponde com a qualidade do serviço prestado. Porque você nunca tem um lugar para sentar, os ônibus estão sempre atrasados, então para mim não corresponde. Eu acho que deveria ser um valor assim se você fosse sentar bonitinho, direitinho. Os ônibus horríveis, nem se na autência tem que ficar gritando para o motorista passar, eu não acho isso. Ah, continua a mesma coisa, né? Não tem melhora nenhuma. O que sofre somos nós. Sobre as demandas, o secretário explicou o que tem sido feito para melhorar. Nós, através do nosso núcleo de monitoramento do transporte, que é uma central de operação que controla e monitora todo o sistema em tempo real, nós garantimos que isso está ocorrendo de uma maneira muito boa. Nós temos níveis superiores a 95% do cumprimento dos horários de todas as mais de 22 mil viagens por dia que temos em Campinas. Porque, como eu disse, o nosso sistema é extremamente grande, tem muitos ônibus e é muito difícil fazermos o tempo todo a fiscalização para garantir que isso ocorra nos veículos. Então, a população, através do telefone, nos ajuda a fazer essa fiscalização e nós melhoramos cada vez mais a performance desse nosso sistema. A partir de fevereiro, o transporte coletivo de Campinas terá uma novidade. Os ônibus não vão aceitar mais dinheiro e a cidade será uma das primeiras grandes do Brasil a eliminar essa forma de pagamento, que será substituída por QR Code, que segundo a Secretaria de Transportes, é uma maneira mais segura e eficiente para os usuários. Esse sistema é extremamente seguro e não tem possibilidade de fraude. É por isso que optamos por essa solução. Ao longo do ano 2018, nós não devemos ter mais nenhum aumento de tarifa, nem nenhum aumento desse serviço.